Música Fim de semana você me liga Você me chama, você convida Mas dá um tempo, meu coração Saia sozinha, não traga o seu irmão Se ele não for, ela me segue Na maior troca, chega de leve Dá um fechame, aí já era Segura a fera, não é brincadeira Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Vá pelas nove, eu passo lá Naquele lance pra te pegar Tô numa de dias aragadinha O sol tá quente, a praia tá cheinha Ela não deixou de sair assim Quando a vizinha atrás de mim Periga mesmo, pintar na tranta Lembrando a hora, que eu vou lando na mesa Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, mamá, Maria, mamá Até que a mamá é boa Gente, mas você toca E não vai fundo Diz que esse papo De chegar junto Não tem respeito É coisa contra o mundo Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri